Esse é um debate com toda a comunidade jurídica e a sociedade, para aproveitarmos o nosso tempo e nos dedicarmos ao aprendizado e crescimento mútuo. Isso é assim porque acreditamos que é no espaço da convivência humana, do compartilhar das experiências, sonhos e ideais que verdadeiramente encontramos sentido para as nossas existências. Em nossa live de hoje, discutiremos o tema Processo de Adoção, Gestação por Amor. Para isso, estamos recebendo juiz de direito, especialista em direito do pessoal civil e direito público, professor da Universidade da Grande Douradas e da Escola de Direito Público do Ministério Público. Eduardo Floriano Almeida é o atual juiz da Vara de Infância e Juventude de Família em Dourados. Ainda estará conosco a enfermeira, doutora em Educação pela Unicamp, professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, mãe por adoção. Por desmício, é fundadora e presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Dourados, o GAAD acolher. Também conosco, promotor de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, mestre em direito pela Universidade de Girona, na Espanha. Luiz Gustavo Camacho Parçalion é promotor na área de família em Dourados. E, finalmente, para tratar desse mesmo tema, advogada gestora do escritório Aliveira Nascimento Advocacia e especialista em direito de família e sucessões, Margui Oliveira é também membro da diretoria do GAAD acolhendo Dourados e mãe. Mas não se enganem, nenhum deles. Eles não estão aqui para nos fazer as respostas prontas ou acabadas, mas para realizarem um debate ético, franco e aberto. Um debate de coração. E, para que, ao final, você tenha contado elemente. É o que nós esperamos, para ter a coragem de pensar segundo o seu próprio entendimento. Sejam bem-vindas, doutoras Marlinda Oliveira e Lourdes Mício e doutores Eduardo Floriano Leida e Luiz Gustavo Camacho de Terceira. Obrigada. Muito bem-vindo a todos. Vamos direto ao nosso ponto aqui. E, quando nós falamos em processo de adoção, necessariamente o fato que precede a adoção diz respeito à destituição do poder familiar e a colocação dos filhos para fins de adoção, colocação daquelas crianças para adoção. Como tem sido esse processo de destituição da guarda familiar e o quanto esse processo tem sido no sentido de complexo envolvendo as crianças, a retirada do lar onde elas estão para serem levadas em outro lar adotivo? Como tem funcionado esse processo aqui em Dourados? Eu acho que a gente pode começar com a resposta aqui do doutor Camacho. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, professor, doutor Fanner, cumprimentar todos os colegas que estão aqui para debater esse assunto. Bom, em relação à ação e destituição do poder familiar, eu gostaria de primeiro traçar um conceito. O que é essa ação, esse conceito dela? A ação na qual os pais perdem o poder familiar. O poder familiar é esse, que é um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Direitos esses são direito de ter em companhia, ter em guarda, educar, criar. E haver nessa ação de destituição justamente visa a extinção deste poder familiar. Quais são as formas, então, de extinção desse poder familiar? O próprio Código Civil nos traz, são pelo menos cinco, a morte do pai ou do filho, a emancipação do filho, a maioridade do filho, a adoção e a extinção por decisão judicial, que é justamente a ação de destituição do poder familiar, que é uma das formas que se extingue o poder familiar através da ação de destituição. O ECA prevê a ação de destituição, que é aquela ação contenciosa, mas também prevê no artigo 19a, a entrega legal, feita pela mãe. Então, logo após o parto, ela vai até a vara da infância de juventude e faz essa entrega para a vara da infância de juventude e daí logo se designa uma audiência e faz a extinção do poder familiar e já coloca essa família em adoção num processo muito célebre, muito rápido, em que há já a destituição do poder familiar. Mas estes casos não são casos comuns, não é a regra que a gente enfrenta na vara da infância. A regra é que nós temos que entrar com os processos, com as ações de destituição. E com o que a gente tem que alegar nessas ações? A gente tem que alegar que os pais descumpriram os seus deveres, que não têm só direitos, mas também têm deveres oriundos do poder familiar, do antigo pátrio poder. Quais seriam esses deveres que eles teriam que violar para perder o poder familiar, perder o direito aos seus filhos? Castigos imoderados, deixar o filho abandonado, praticar atos contrários ao moral, aos bons costumes, abusar de sua autoridade. Então, essas são algumas circunstância em que levam a gente, o Ministério Público, por exemplo, que é um dos titulares da ação, a ingressar com essa ação de destituição do poder familiar, para que a gente coloque essa criança ou esse adolescente para uma família substituta. Mas, traçada essas primeiras diretrizes, a gente tem que dizer o seguinte, que como é que se deflagra, como é que se inicia uma ação de destituição do poder familiar? Na verdade, ela começa antes dessa ação propriamente dita. Ela começa com um processo judicial chamado medida de proteção. Porque toda criança que é acolhida, que é retirada do seio de sua família e colocada numa entidade de acolhimento, ou uma família acolhedora, ela gera, essa situação gera uma medida de proteção. E nessa medida de proteção, essa criança é acompanhada pelo Ministério Público, pelo juiz, pelos técnicos da Vale da Infância e também pelas técnicas ou pelos técnicos da instituição de acolhimento. E nesse processo, no primeiro momento, nessa medida de proteção, no primeiro momento, a gente tenta a reinserção familiar, devolver essa criança, que foi retirada do seu seio, a família, reestrutura-se a família e devolve-se. Ou aqueles pais, ou uma família extensa, tios, avós, etc. E não sendo possível esta reinserção na própria família, as equipes técnicas devem, então, sugerir no seu relatório psicossocial a destituição do poder familiar. Esse documento, chegando a conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público tem 15 dias para aí só ingressar com a ação de destituição do poder familiar. Por isso que demora um período para que a gente ingresse com o pedido judicial de destituição do poder familiar. Porque a gente necessita que as técnicas ou do juízo ou as técnicas da entidade de acolhimento façam esse relatório substancioso, sugerindo esta destituição do poder familiar. E, por isso, também, que a esmagadora das vezes, quem entra, quem ingressa com a ação de destituição do poder familiar, é o promotor de justiça, é o Ministério Público, porque ele é o primeiro que tem ciência, porque ele é o autor das medidas de proteção. Então, ele é o primeiro que tem ciência desse relatório. Então, a gente, depois desse relatório, aí a gente deflagra, a gente ingressa com o processo contencioso de destituição do poder familiar. Nesse processo, como eu disse, ele é contencioso, ele há contenda, há disputa, há litígio. Então, por vezes, por isso que demora um pouco para que a gente chegue ao fim, ao cabo deste processo, porque existem algumas fases processuais que a gente há que se passar de maneira ilesa e obedecendo rigorosamente os ditames da lei, sob pena de que, chegando, por exemplo, uma apelação no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, anula-se tudo e volta-se a estaca zero. A gente tem que retomar aqueles atos que nós já praticamos. Quais são esses atos, então? Ingressa com a ação, como a ação contenciosa, a citação. A gente tem que citar no réu. E aqui já começa o grande problema, porque, às vezes, a gente não consegue encontrar os pais para a citação, a gente procura em todos os endereços possíveis. Às vezes, os pais são andarilhos, moram em outras cidades, a gente tem que expetir carta precatória e há essa dificuldade. E, às vezes, a gente tem que fazer a citação por edital. Cita-se por edital. O que nós temos que fazer? Nomear um curador especial através da Defensoria Pública para defender os interesses dos pais que estão em lugares certos e não sabidos. Mesmo aqueles pais que foram negligentes com seus filhos, mesmo aqueles pais que estão sumidos, que abandonaram os seus filhos, pela lei, a gente tem que dar a eles o direito de se defender através do curador especial. Por isso que os trâmites dos processos, às vezes, demoram um pouco mais daquilo que a gente queria que ele andasse um pouco mais rápido. Então, cita-se o réu, os réus, se for pai e mãe conhecidos. Aí, depois, de ofício, já o juiz de direito determina a realização de estudo social. Aqui, no momento de hoje, a gente tem uma preocupação. Por quê? A gente está tendo uma dificuldade em realizar alguns estudos em virtude da pandemia, porque nós temos alguns servidores no Poder Judiciário que fazem esses escolas, assistentes sociais, que fazem esses estudos que são do grupo de risco e não podem fazer visitas. Então, aí a gente tem essa dificuldade, nesse momento atípico que nós estamos vivendo, de dar o encaminhamento a esses estudos sociais. Não são todos, mas a gente tem esse problema. E também, se for indígena, a gente tem que ter, necessariamente, a participação da FUNAI, inclusive na confecção dos estudos sociais, psicossociais, que são obrigatórios. No mesmo ato em que o juiz determina a citação e determina a realização de estudos sociais, o juiz pode, nessa fase ainda, se tiver motivo grave, suspender o poder familiar. É aqui que entra a celeridade do processo. A gente consegue dar a celeridade do processo no futuro processo de adoção até. Então, se o juiz diz, no artigo 157, analisar, vislumbrar motivo grave, ele poderá, de ofício ali, ou a requerimento do Ministério Público, suspender o poder familiar. Motivo grave, o que seria? Seria um motivo que justificasse, de início já, essa suspensão. Se o juiz vir no deslumbrar que aquela causa, aquela ação, pode ser, tem muito, muita razão, muita prova para ser julgada procedente no futuro. Ele tem que ter muita cautela para fazer isso. Por quê? Porque pode-se já, no momento em que a gente faz a suspensão, dá para se colocar essa criança em guarda provisória para fins de adoção. Então, você já adianta esta fase. Você não aguarda o julgamento definitivo de ação da instituição. Então, você coloca já em guarda provisória essa criança, entre aquelas pessoas que estão na fila de habilitados. Só que nós temos que tomar muito cuidado para fazer isso. Por quê? Porque a ação, como eu disse antes, é uma ação contenciosa. É uma ação que há conflito, que há briga, que há litígio. E pode ser que essa ação venha a ser julgada improcedente. Daí, aquela criança terá que retornar para o acolhimento ou retornar para a família biológica. Então, são alguns casos excepcionais que o juiz leva em consideração a esse motivo grave para determinar a suspensão e colocar de imediato, ainda com o processo bem no início, em família substituta como guarda provisória. Aí tem que se aguardar depois, depois da guarda provisória, tem que se aguardar todo o trâmite para a gente entrar com a ação de adoção. Depois disso, feitos os estudos, citado, analisado ou não, se é o caso de suspensão cautelar do poder familiar, o juiz determina, em regra, a realização de instrução. Onde houve-se as testemunhas e, atualmente, na vara da infância ignorados, o doutor Duarte está conduzindo, mesmo durante a pandemia, diversas audiências de instrução que a gente está fazendo pelo sistema de videoconferência. Então, aí, os processos em trâmite ignorados estão caminhando a despeito das dificuldades que a gente encontra nesse momento singular que a gente está vivendo. Eu disse que, em regra, a gente tem audiência, porque, em alguns casos, a gente não precisa dessa audiência em que o processo é julgado antecipadamente. Por exemplo, se os pais foram citados pessoalmente e não contestaram, aí o juiz pode, com base só nos relatórios sociais e psicosocial, e psicológico, ele pode sentenciar já extinguindo e já dando a destituição do poder familiar. Por vezes, nessa própria audiência, a gente já faz alegações finais e já sai sentença e, ali, a gente já se resolve essa ação de destituição. Às vezes, também, a parte, os pais acabam recorrendo, o que demora mais para vir o trânsito de julgado, sentença definitiva, que não cabe mais recurso. Eu peguei casos já de pais, através da Defensoria Pública, que recorreram até o Supremo Tribunal Federal, e isso, a criança, que era criança, virou adolescente. Todo esse período em guarda provisória, aguardando o trânsito de julgado da destituição, para entrar com a ação de adoção. Porque, somente com o trânsito de julgado da ação de destituição, não havendo mais nenhum tipo de possibilidade de recurso, é que haverá, é que poderá haver uma sentença de adoção definitiva. Então, a gente tem que esperar o trânsito de julgado da ação de destituição para que o juiz possa dar a ação de adoção. Salvo casos excepcionais em que há já o pedido de destituição, acumulado com o pedido de adoção. Aí o juiz, na mesma sentença, já determina os dois. Não é o caso do que nós estamos tratando aqui, porque aqui é um caso de acolhimento, que a gente primeiro está fazendo destituição, e, posteriormente, a gente faz a adoção. A adoção a gente encaminha para aqueles habilitados, que estão habilitados na lista de adoção perante a vara da infância e juventude. Doutor Eduardo, perdão, eu achei que... Por favor, doutor, pode concluir, fica à vontade. Não, eu só estou concluindo. Aí o processo... Então, nesse processo, a lei diz assim, não, a gente tem que ter 120 dias para terminar, mas perceba a complexidade desse processo para a gente conseguir terminar em 120 dias. A gente tem diversas testemunhas para ouvir, ter prova para colher, citação. Em regra, esse prazo é extrapolado, infelizmente. Só que a gente tem que fazer uma autocrítica também. Uma autocrítica do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, porque, por vezes, nós damos mais ênfase, mais importância aos atos infracionais ou a outros processos que estão na nossa vara. Por exemplo, os atos infracionais em que a gente tem 45 dias para julgar, onde o adolescente deu causa à sua internação, cometeu um crime, do que processos como esse, processos de destruição, onde a criança foi vítima e a gente precisa colocar ela num ambiente saudável para conseguir refazer a sua vida. Então, a gente precisa reconstruir ou construir um novo paradigma na justiça, dando mais ênfase global no sistema judiciário, todos aqueles atores que trabalham nesse tipo de processo. Muito bem. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa difícil decisão de suspensão do poder familiar ou a decisão final de destituição do poder familiar. Quais são as cautelas, enquanto juiz, enquanto magistrado, que o senhor tem nesse momento dentro do processo? Bom, primeiro, agradecer o convite, Wander. já é a segunda live que a gente faz juntos, é sempre uma satisfação, e estou aqui disponível sempre que precisar de mim. Agradecer aos demais que estão junto comigo aqui, são todas pessoas empenhadas nesse tema tão caro que é tentarmos cuidar um pouco melhor das crianças e adolescentes em situação de risco. dizer que eu sou um juiz de família e que estou temporariamente na infância, já temporariamente há mais de um ano, e foi uma experiência para mim bem ingratante. Já tinha trabalhado nessa área, mas não de forma tão intensa e demorada como estou tendo o prazer de fazer agora. dizer que aqui em Dourados a gente pega uma estrutura que é uma estrutura bem razoável a nível de estado, perto de outras cidades, que inclusive são do mesmo tamanho ou um pouco menores, mas com quase nenhuma estrutura. Basta ver que aqui nós temos, tínhamos quatro, hoje temos três abrigos, e em cidades com quase o mesmo tamanho existe apenas um abrigo, na época que eu lá trabalhei, que era Três Lagoas. Então, temos aqui uma estrutura que é razoável e que consegue dar uma certa vazão a esse tipo de demanda. Para isso, conta-se muito com essa rede de apoio, com esse pessoal que é muito empenhado em tentar ajudar as crianças. Então, essa rede que se formou aqui, não sei se era uma estrutura anterior a hoje desembargadores aloar, mas na época dele, eu acredito que ele passou muito tempo aqui, ele soube organizar essa estrutura aí montando essa rede, que é uma rede que atende bem essas demandas. Bom, aí com relação à pergunta que tu me fez, de quais são os aspectos que o juiz tem que levar em consideração para fim de dar uma decisão de par da provisória, ou lá a decisão final na sentença. Bem prático, porque ainda tem os outros para falar aí. Com relação à guarda, eu tenho que ter algum elemento muito, muito forte a me demonstrar que no futuro eu não vá devolver essa criança aos pais. então eu tenho que ter uma situação bem demonstrada documentalmente, inclusive se possível, se for castigo moderado, com fotos, vídeos, para que eu possa ter um embasamento, para que eu possa dar essa decisão e tomar essa providência, que sem dúvida nenhuma é uma providência drástica, porque a partir do momento em que se tira uma criança do convívio da família, isso vai causar um problema a essa criança a nível psicológico e para isso os abrigos contam com esse apoio e as famílias acolhedoras também. Claro que pessoalmente para o juiz, conforme o Luiz e o Gustavo falam, a gente tem que levar em consideração mais o interesse da criança do que o interesse dos pais nesse momento. Então, a gente, levando em consideração a situação em concreto, com esses nuances de saber que vai causar um trauma nessa situação, mas que esse trauma ele é muito, causa muito menos efeito do que perdurar aquela situação em que a criança está. A decisão já ao final do processo, eu não acho uma decisão na adoção tão complicada, é uma decisão até prazerosa para o juiz dar, porque já foi feito um estágio, é uma das decisões que o juiz tem mais felicidade em dar, que é uma decisão final numa adoção. Então, não existe processo mais fácil para o juiz do que uma decisão final numa adoção, que é ali quando ele pede o... determina as providências no sentido de entregar e de dar os encaminhamentos para que essa criança tenha lá sua nova identidade, se assim com os acréscimos dos patronímicos, se assim for pedido. Excelente. Doutora Lourdes, e o grupo de apoio à adoção? Ele também atua nessa fase da destituição do poder familiar, apoiando famílias que estejam correndo essa possibilidade de perder o poder familiar? e, finalmente, em qual seria a atuação do GAAD dentro do processo de adoção? O GAAD, o GAAD, são os grupos de apoio à adoção. No Brasil, nós somos em torno de 190 a quase 200 grupos, praticamente as maiores cidades, todas elas já possuem. O objetivo do grupo de apoio à adoção, ele é realmente dar apoio nessas causas relacionadas à criança e adolescente e ao processo de adoção. Aqui em Dourados, a gente não tem trabalhado muito nesse processo de destituição, nesse acompanhamento, até porque a gente não consegue abraçar muitas coisas. Então, nós somos, mas muitos grupos no Brasil têm trabalhado nesse sentido também. Então, aqui em Dourados, pelas nossas condições que nós temos, porque os grupos são formados por pessoas voluntárias. É um trabalho voluntário que a gente faz se organizando dentro do tempo que nós temos disponível e as pessoas que se engajam com a temática. Os grupos, eles são formados na maioria das vezes por famílias que têm adoção ou que pretendem adotar. Então, são famílias que já adotaram, pais, mães, filhos, pessoas que estão na espera, já estão habilitados, então já estão na fila ou eles estão se preparando. O que nós fizemos aqui em Dourados é muito trabalhar a questão no pré-adoção, que é no sentido de preparo dessas famílias, dessas pessoas para a adoção, no sentido de que eles se tornem mais fortalecidos, porque a gente sabe ainda que a adoção está ainda muito permeada de preconceitos, de mitos, de tabus, em relação mesmo aos pais, à família, como em relação à própria história da criança. Porque, como já foi falado aqui tanto pelo doutor Luiz como pelo doutor Eduardo, todo esse processo, todo esse trâmite quando vem para a destituição, essa questão do abrigamento, é uma história difícil para a criança e para o adolescente. Então, nós temos trabalhado com os pretendentes da adoção no sentido de deixá-los mais preparados, mais fortalecidos para esse processo, para que, quando eles recebam essas crianças, elas se tornem trabalhar um pouco com mais facilidade essa própria história que a criança e o adolescente traz. E nós temos tentado trabalhar também aqui em Dourados, apesar que a gente, eu falo assim, que nós somos um grupo novo, porque esse grupo foi constituído em 2011, e ele veio assim, caminhando sempre devagarinho, no sentido de que nós sempre fomos poucas pessoas à frente desses grupos para tentar desenvolver essas ações. Eu acho que nesses últimos dois anos que esse grupo, ele se fortaleceu mais, e nós temos hoje participando do GAD aqui em torno de mais de 120 pessoas, né, constituindo famílias ou pessoas que estão nesse processo de preparo para adoção, já adotaram, ou que gostam, né, tem alguma adesão à causa. Então, nós temos trabalhado mais nesse sentido de preparar os pretendentes da adoção e no acompanhamento do pós-adoção também. excelente. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso chat, doutora Diva Maria Valente, Maristela Mício, Adriano Nascimento, o padre Pé de Cétrio Agroambiental, Adriano Nascimento, já falei, Paulo Augusto, Té Soares, enfim, todos que estão nos assistindo, esse canal tem um propósito de promover discussões que possam levar as pessoas a pensarem por si próprias. e por esse propósito a gente pede que você, nesse momento, dê um joinha nesse vídeo para aumentar o alcance dele no YouTube, que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas mídias sociais para que mais pessoas venham participar dessa conversa aqui conosco e possam participar desse debate e essa instrução que nós estamos levando para a sociedade. Doutora Marli, a sua atuação enquanto advogada na área de família, quanto dessa atuação como advogada na área de família, quais são as maiores dificuldades para o advogado quando ele está procedendo por... Marli, eu não sei, me parece que está ligado no YouTube aqui no seu computador, não está ligado, no YouTube? Não, eu estou no celular. Você está me ouvindo? Mas eu não estou ligado em lugar nenhum aí, não é? Não. É porque pareceu que estava tendo um eco, mas ótimo. Falando da sua atuação profissional como advogada, qual é a maior dificuldade para a advocacia na área de família nesses processos de destituição de guarda e de adoção? E o quanto mudou a sua atuação profissional a partir do momento que você, como advogada na área de família, também se tornou membro do GAAD? Tá. Boa noite a todos, boa noite, doutor Eduardo, doutor Luiz, Wander e Lourdes. Assim, um prazer ter sido convidado, na verdade, primeiro quero dizer assim, que é uma honra participar do GAAD, do grupo de apoio a acolher de Dourados, né? E faz tempo que eu participo e mudou muito a minha visão do todo, participar do grupo. Não só com relação à advocacia, se você perceber, eu estou indo pela segunda questão, estou começando de trás para frente. e mudou muito, muda a visão, por quê? Porque você começa a participar dos anseios das pessoas que estão no CNA, no Cadastro Nacional da Adoção. As pessoas entram para o cadastro e elas imaginam assim, ó, estou no cadastro, daqui dois meses chega meu filho e não é assim. Aí vem um processo e é um processo lento, muito lento. quero dizer também que antes de decidir, quando eu decidi ser mãe, eu não decidi ser mãe biológica, eu não decidi ser mãe por fertilização in vitro, nem por fertilização, por inseminação artificial. Eu disse, vou escolher ser mãe pelo coração. E é isso. E aí mudou também a minha perspectiva com relação ao todo. Porque quando a gente vivencia a... uma coisa é eu dizer de algo que eu não vivencio, outra coisa é eu dizer de algo que eu sinto na carne, eu sinto na pele, e aí é diferente. Então, participar do GAAD faz toda uma diferença, porque você consegue ter uma visão sistêmica, falando aí de postura sistêmica, do todo. Desde que esse pai e essa mãe se cadastrou, esperando, a gente tem casos em que os pais entram assim, passou um ano, dois anos, e eles não entendem uma coisa. Eu vou no abrigo, eu vejo a criança, ela está lá, tem várias crianças, e por que eu não recebo uma criança? Aí entra o que o doutor Eduardo falou, o doutor Luiz falou, o processo da destituição. e esse processo da destituição realmente, ele é lento, porque ele depende de vários fatores, de, como o doutor Luiz explicou, do grupo de técnicos, as assistentes sociais, as psicólogas, para irem, para analisarem, para verificarem, então tem tudo isso. Quando você pergunta para mim assim, qual a maior dificuldade que eu tenho nos processos de adoção, veja bem, eu vou dar um exemplo de um processo de adoção que está tramitando há muito tempo, até tem a doutora Diva que está junto comigo nesse processo, não é na nossa comarca, tá bom? Só para esclarecer. E está há muito tempo, e aí está acontecendo exatamente o que o doutor Luiz falou. Citam pais, citam os pais, não acham os pais, e os pais não se encontram, e isso vai dificultando o processo, porque o processo vai o quê? Caminhando lentamente, e aí tem uma situação, vamos pôr aqui uma situação assim de um processo de adolescente até, tem que ouvir o pai, tem que ter o da destituição, poxa, mas ela já me chama de mãe, ela já é minha, mas e... Então, a ansiedade desse pai, dessa mãe do coração, ela é forte, por quê? Porque eles não entendem, assim, doutora Marli, por que está demorando tanto? Eu não consigo entender por que está demorando tanto. Aí você diz assim, olha, por que tem que ser feito um estudo, pela técnica? Só que a técnica, vamos lá, vamos esclarecer, ela não tem só o processo de adoção para verificar, ela tem inúmeros processos para ir verificar, e aí o que acontece? é óbvio que vai fazer dentro do que pode, porque a gente sabe, quando o doutor Eduardo diz, eu estou na vara de infância, como é que é que ele usou o termo? Eu esqueci agora, doutor, é... Mas sou... Hã? Mas sou da família. É, mas sou da família, né? Então, o que ele está colocando? Que ele está ali, na verdade, tinha que ter outro juiz, tinha que ter outro magistrado para contribuir para quê? Para contribuir para que os processos caminhem, porque, assim, óbvio que ele está fazendo um trabalho, nossa, dentro de uma excelência, mas, espera aí, ele tem N, ele tem a vara de família para cuidar, ele tem a vara da infância, e aí é que a gente, aqui é só um... um quesinho que o tribunal tem que entender, olhar para nós, olhar para as comarcas, então, a gente não depende só da boa vontade do juiz, não é isso, a gente depende de ter um novo magistrado, a gente depende de ter um corpo técnico, mas atuante, então, a dificuldade, realmente, o corpo técnico atuante que eu digo, desculpa, vou me corrigir, mais pessoas, mais técnicos, não só um técnico, dois técnicos, né? Então, na verdade, para esses processos caminharem a passos largos ou caminharem melhor, a gente precisaria de uma estrutura melhor, mas isso aí é uma outra coisa, né? Então, assim, dentro do possível, a minha maior dificuldade é trabalhar a ansiedade desses pais, né? Esse pai e essa mãe que está ali naquela espera, naquela expectativa, não, mas já foi audiência, mas não é só audiência, depois da audiência tem outra situação e outra situação, então, assim, até chegar, entendeu? E graciosamente, aqui no mês de maio, o doutor Eduardo deu duas sentenças muito felizes para duas mães, assim, em processos meus, assim, e elas, assim, nossa, e eu falei, nossa, será que foi de carro pensado que foi bem no mês das mães? Porque elas ficaram, assim, é um momento tão maravilhoso que parece que compensa todo o caminho que foi trilhado, que foi, né? Na hora que eles recebem, assim, ó, tá lá, ó, o nome da família, então, a maior dificuldade é realmente a trabalhar com a ansiedade perante a demora do processo em si, que tem todo esse trâmite que o doutor Luiz colocou e que realmente a gente esbarra em vários pequenos fatores, não é um fator, são vários, é isso. Doutor Eduardo, para falarmos sobre esse processo de adoção, então, o senhor poderia pincelar em linhas gerais os principais trâmites desse processo, as exigências, a legislação regente, os gargalos que o senhor identifica que são os principais problemas do processo de adoção e que, às vezes, dificultam essa entrega de uma tutela mais séria, a questão do tempo da criança, da idade da criança que está sendo objeto de adoção que será adotada, aí envolve uma série de fatores, por exemplo, o perfil dessa criança, a idade dessa criança ou do adolescente, o adolescente é sempre mais difícil que se consiga adotar, então, a depender do tipo da idade, infelizmente, da cor, se é indígena, se não é, se é preto, se é branco, porque aquele que, quando se habilita no cadastro, ele pode lá fazer uma série de opções do que ele deseja de um filho, qual o perfil desta criança ou se ele aceita o adolescente, então, é uma série de situações e envolve, como estes atos não envolvem só o poder judiciário, mas sim toda uma rede, eventualmente, os processos, eles demoram. Eu acho que, para este tipo de processo, conforme o Luiz falou, nós deveríamos ter, pensar uma outra forma de atuar, temos aí agora no CPC os institutos da cooperação, acho que poderíamos tentar trabalhar este instituto da cooperação junto com a adoção, tentamos reduzir aqui, até por ideia do Luiz, tem casos em que a gente nem está fazendo mais os estudos, as equipes técnicas dos abrigos, a gente já está aceitando a manifestação delas como estudo, para fim de não demorar mais ainda o trâmite do processo. O processo de adoção em si, ele não é o processo demorado, o problema é o processo de destituição. E o gargalo aí é que, infelizmente, nós temos um tempo para realizar este ato, essa não é uma audiência simples de fazer, se tem que geralmente tomar os depoimentos pessoais, se tem que ouvir, dependendo da idade deste adolescente, é obrigatória a oitiva dele. Então, quer dizer, tem uma série de situações que nos obrigam a que este processo demore um pouco. Demorar um pouco também não quer dizer que este processo tem que demorar cinco, seis anos. Aí realmente existe uma falha do judiciário nesse sentido, porque é um processo de adoção, ele não pode demorar todo este tempo. De destituição, desculpe. Para quê? Para que se resolva. Então, na verdade, eu acho que os tribunais, eles tinham que dar um encaminhamento, talvez criar uma vara específica com âmbito a nível de Estado, para que esses processos talvez andassem de uma maneira mais séria. ou pensar num instituto de cooperação entre os colegas sem expedir precatórias, principalmente para estudos e citações, para que talvez a gente pudesse dar mais celeridade. Com isso, eu também não estou dizendo, eu sei dos problemas que o judiciário tem, aqui em Dourados não se demora tanto, eu acredito, o trâmite destes processos, porque nós temos um número até não tão grande de ações em andamento, isso nos favorece um pouco, o problema é que essa vara, conforme o Luiz já destacou, ela não é uma vara que tem que se destinar somente a isso, uma vara da infância aqui, ela tem uma competência às vezes até mais larga, então ela cuida às vezes de medicamento para a criança e adolescente, cuida de vaga em creche e no ensino fundamental, cuida dos atos infracionais, conforme o Luiz falou também, nós temos um tempo para resolver os processos dos infratores, então tudo isso acarreta às vezes uma demora, a equipe de apoio que nos presta esse serviço no judiciário, ela não atende só a vara da infância, ela atende as varas de família também, que são duas, então existe aí também uma dificuldade, apesar das dificuldades, eu vejo a situação de Dourados não de uma maneira tão ruim, acho que a nível de Estado aqui, por ter uma equipe no fórum que é razoavelmente estruturada e por ter principalmente esses grupos de apoio que existem, essa rede que foi construída, os processos aqui eles não têm assim uma demora tão efetiva. Doutor Gersariol, o Ministério Público, como que ele tem contribuído durante esse processo de adoção para o seu trâmite mais célere? E um ponto principal, agora durante a pandemia, quais são as estratégias que o Ministério Público tem tido para tentar dar mais celeridade ao andamento desses processos? Bom, em relação ao que a gente tenta agilizar, a gente tenta agilizar desde nada a medida de proteção, antes de ajuizamento da ação de destituição. O doutor Eduardo foi o primeiro juiz aqui da comarca que estabeleceu as audiências concentradas na forma estabelecida determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, que em uma manhã só a gente analisa todos os casos dos acolhidos. E ali, naquela audiência concentrada com todos os técnicos, a gente já tenta agilizar eventuais pedidos de destituição. A gente já determina que as equipes técnicas realizem já os relatórios sugerindo a destituição para a gente ingressar com essa destituição. E durante a destituição, a gente tenta sempre buscar a celeridade do processo através de tentar achar os pais através dos nossos sistemas do Ministério Público. a gente tenta, inclusive, quando o processo nem vem com vista para a gente, a gente já tenta manifestar no processo para dar celeridade. A gente está em constante ajuste com o judiciário para solicitação de tentar agilizar no sentido de marcar as audiências e o doutor Eduardo tem marcado, inclusive, agora, durante a pandemia. Então, assim, a gente tem de todas as formas, desde a medida de proteção, passando pela destituição e a adoção, que é a parte mais singela, mas a mais significativa, a adoção, a gente tem visto aqui que se a criança ou o adolescente está destituído, o doutor Eduardo dá sentença a menos de dois meses. Então, assim, é o tempo de ir para fazer o novo estudo psicossocial e voltar para a parte ou para o Ministério Público ou para aquele que entrou com a ação e em menos de dois meses a ação de adoção está julgada. Então, a adoção, nós não temos problema nenhum aqui. O problema maior nosso, nosso gargalo é a destituição. E agora, nesse momento de pandemia, o que a gente tenta fazer é justamente sugerir as audiências que sejam realizadas por videoconferência. Inclusive, durante a pandemia, nós realizamos todas as audiências, mais de 70 audiências concentradas por videoconferência. e isso agilizou muito o trabalho da vara, porque a gente acaba na audiência resolvendo muitas pendências daquelas medidas de proteção, a gente já encaminha aqueles que têm que caminhar para o processo de destituição ou já faz o desligamento daquele, devolve-se aos familiares daqueles que tem que a família se reestruturou ou encontrou alguma parentela para receber essa criança. Então, assim, a maior dificuldade de hoje que eu penso durante a pandemia são os estudos. São os estudos e talvez a citação, que é um pouco mais difícil, mas, assim, a questão das audiências para nós durante a pandemia não está sendo um problema, mas eu acho que os estudos, porque aí as técnicas do fórum, elas têm que ir até o local. Por exemplo, a gente tem muitos casos de indígenas em que a aldeia estava, aspas, fechada, então elas não podem ir até a aldeia para fazer esse estudo. Então, o processo fica suspenso, embora a gente consiga marcar a audiência, o doutor Eduardo está marcando a audiência e a gente postega esse estudo para depois. Mas essas são as grandes dificuldades e essas são aquilo que o Ministério Público está tentando fazer para contribuir para que esse processo seja o mais sério possível. Doutor Eduardo, eu acho que essa mesma pergunta vale para a vara de infância. As estratégias que têm sido feitas durante a pandemia pela vara de infância para esse momento da pandemia? Olha, o primeiro que todo mundo que lida com direito, nós estamos num momento meio difícil porque, por exemplo, esta audiência realizada de maneira nesse sistema, com as testemunhas em locais às vezes que o juiz não pode se certificar se está sendo acompanhada por alguém ou não, isso tudo nos traz um certo receio, uma forma nova de fazer, então é natural que todos nós nesse tempo tenhamos um pouco nos sentindo assim meio, como é que eu posso usar o termo, meio temerosos com tudo isso que está vindo, mas são atos que eu acredito que passando a pandemia nós vamos evoluir no sentido de talvez nem termos mais essas audiências presenciais no fórum ou elas serem muito reduzidas, então estamos todos aprendendo nesse sentido. Como o Luiz falou aí, a gente tem tentado acelerar o que pode e aqueles atos a gente tenta dar uma prioridade, mas nós temos alguns servidores também que estão em grupos de risco e estes servidores que estão em grupo de risco às vezes a gente não pode obrigá-los a cumprir determinados atos. Então, e temos essa dificuldade também de em alguns locais, inclusive existe pedido de servidores de não comparecerem dada a gravidade da situação da pandemia aqui em Dourados, então a gente fica tentando enxugar o gelo, fazer o que consegue e vai, mas tudo aquilo, todos os que estão aqui presentes a gente sempre conversa e tenta na medida do possível, doutora Marli sabe se precisar me procurar e todos os advogados que me procuram eu tento resolver e numa situação específica também eu tenho um excelente relacionamento aí com o Luiz Gustavo, a gente conversa e tenta da melhor maneira possível dar o encaminhamento mais rápido que a gente consiga. Tem uma pergunta aqui no chat do Valentim Ferreira Moraes, ele pergunta, não sei se algum de vocês terá resposta para essa pergunta, tem dados de quantos menores estão acolhidos institucionalmente em Dourados ou no Mato Grosso do Sul e quantos estão já para adoção? Acho que o doutor Luiz deve saber, né? É, o dado exato, eu não sei que isso varia muito durante um mês alguns saem outros a gente tem por volta de 70 acolhidos aqui em Dourados que estão aptos à adoção nós não temos muito acho que não chega a 10 o número então assim a gente tem essas outras crianças adolescentes que estão em sistema de acolhimento que estão naquela fase ou pré-destituição ou na fase de destituição a maioria delas como diz o doutor Duarte na fase pré-destituição porque na destituição nós não temos muitos casos em andamento embora temos alguns então mas a maioria deles a gente está aguardando o posicionamento das equipes técnicas para dizerem se é caso de destituição ou se é caso de retorno à família então o dado preciso eu não tenho mas é alguma coisa em torno disso porque esses dados mudam muito diariamente é natural por envolvendo pessoas e ambientes familiares doutora Lourdes nós fizemos referência ao GAAD mas poderíamos desmiuçar mais aliás Lourdes e Marli porque também é membro do GAAD quais são as atuações do GAAD para auxiliar para confortar esses momentos de angústia durante todo o acompanhamento dos pretendidos à adoção e também no pós-adoção porque eu acredito que o pós-adoção também requer uma série de atenções é o que nós temos feito do GAAD desde 2011 que a gente traçou como meta encontros mensais porque o que que a gente pretende até essa pandemia está sendo difícil para a gente é colocar as pessoas próximas para conversarem para trocar experiências trocar vivência desse processo muitas vezes a angústia de um nesse tempo de espera porque esse tempo está longo porque essa dificuldade ela vem sendo ser respondida pela vivência pela experiência da outra família da outra pessoa que estava nesse espera então nós temos trabalhado muito a gente gosta muito desses encontros presenciais com trocas de vivências com troca de experiências com depoimentos que a gente acredita que isso é um processo muito grande de aprendizagem então nós temos feito bastante isso e esses nossos encontros eles são sempre na última quarta-feira do mês às 19h30 quando a gente conseguia fazer o presencial era lá no lar Santa Rita que a gente fazia isso nesse período de pandemia nós tentamos assim o que a gente foi tentando acostumar com essa vivência do distanciamento e estamos trabalhando muito mais em grupos de WhatsApp o pessoal está fazendo muita troca muita conversa nesses sentidos e além de que surgiu dentro dos próprios grupos entre as pessoas que já adotaram que estão nesse processo fazendo muita live essas lives também estão servindo de muitas trocas então aqui tem participado os pretendentes da adoção pessoas que já estão habilitadas pessoas que estão iniciando esse processo que ainda não entregaram toda a documentação lá no fórum para se tornar habilitada filhos por adoção então está sendo uma troca muito rica e isso tem ajudado bastante na questão do pós-adoção acho que é um outro ponto que o grupo tem que ser dedicado e tem procurado que a gente aqui acha que principalmente quando adota crianças maiores que já vem com uma história de vida diferente às vezes mais problemática pela vivência que essa criança viveu lá no mundo dela então a gente acredita enquanto grupo de adoção que tem que ter um acompanhamento muito grande então nós começamos há um tempo fazer encontros como a gente faz o encontro mensal que a gente chama pré-adoção na verdade a gente mistura um pouco nós tínhamos um grupo também somente de pós-adoção mas o que a gente tem sentido muitas vezes isso é uma dificuldade não só nossa mas como é no Brasil inteiro que a gente troca as famílias os pais adotam recebem a criança e dão um distanciamento do grupo então dá a impressão que eles não querem estar buscando essa ajuda e nos procuram quando já está muitas vezes um problema instalado tanto com a criança com o filho a criança ou adolescente ou com os próprios pais então a gente trabalhou um tempo nós tentamos montar alguns grupos do estado de fora do estado também trabalham pré-adoção e pós-adoção nós aqui tentamos pela nossa experiência a gente trabalha juntos quando a gente sente essa necessidade de um acompanhamento mais direto do grupo no pós-adoção a gente tem feito um trabalho mais individual com essas famílias nós temos também que eu acho que é de destaque dentro do grupo é uma parceria com o curso de psicologia do UFGD nós temos a Verônica professora Verônica ela é psicóloga então ela acompanha o nosso grupo há bastante tempo e nós temos uma parceria com esse curso que ela traz também seus alunos seus estagiários para fortalecer então eles têm feito quando a gente sente essa necessidade que precisa desse lado mais psicológico a gente encaminha para esse grupo de alunos com a Verônica supervisionando para fazer essa avaliação e depois os encaminhamentos dentro das instituições de atendimento que nós temos dentro da área da psicologia da psiquiatria ou outras necessárias Marli será que era isso? Quer complementar? Peraí Marli você está sem som você tem que ir Estou com som já te vejo aqui o negócio trem aqui dessa internet eu estou aprendendo aqui olha só é perfeita a fala da Lourdes e assim mas é interessante nós temos realmente na última quarta-feira o encontro é engraçado que eu cheguei a uma conclusão a pandemia e a internet eu acredito claro que nada substituía presença mas surgiram tantos canais tantas pessoas do grupo criaram canais seja no Instagram seja no YouTube seja no WhatsApp para falar de adoção para falar da experiência e isso vem enriquecendo como a Lourdes falou vem enriquecendo o grupo nós tivemos o Enapa agora no dia 25 de maio imagina que eu poder por exemplo não teria condições de ir no encontro nacional dos grupos de adoção porque seria uma viagem dias nós tivemos participantes com várias salas com a Sara Vargas que é a presidente do Angade Nacional com a americana a Beth que passou toda uma vivência uma experiência então eu acredito que várias histórias enfim que acabou que a questão da internet nos aproximou de outra maneira e o grupo está tendo bastante visibilidade nesse sentido das pessoas estarem participando e tem uma outra coisa que a Lourdes falou aí é a questão do encontro toda quarta-feira toda última quarta-feira do mês por mais que a gente faça o encontro por mais que a gente debata é algo inerente a pessoa que entra no cadastro é algo inerente dela criar expectativas parece que é um processo de gestação eu entendo como a gestação do coração porque quando a mulher engravida ela fica nove meses ali gestando né doutora Lourdes gestando passando por várias situações de expectativa e como que será o rostinho como que vai ser esse bebê a mesma coisa é o coração eles passam por essa expectativa só que eu entendo a gestação do coração como uma gestação já que nós estamos falando de gestação por amor esse é o tema dessa live eu entendo a gestação do coração como uma gestação mais profunda porque ela é uma gestação de alma e veja bem às vezes nós temos colegas que estão esperando um filho dentro desse grupo que a gente às vezes acompanha que ele está feliz esperando já tem nome a criança já deu nome já está comprando enxoval só que essa criança não chega está demorando da perspectiva dele e aí deles né do casal está demorando e aí acontece dá aquela baixa aquela 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 ansiedade se transforma numa quase depressão de tristeza de que ah eu não acredito eu não acredito nesses processos de adoção eu vejo que tem tanta criança precisando de pai e mãe mas a minha filha não chega meu filho não chega é muito essa questão e aí é que entra nós grupo de adoção para colocar pessoas que também passaram por esse processo gestacional e que vem falar assim olha é assim mesmo tem momento que é assim tem momento que é assado e para mostrar para esses casais que não é algo assim como é que eu falo deixa eu usar o termo não é algo assim matemático dois mais dois quatro nasceu não é um processo gestacional com a diferença que o gestacional biológico você sabe que em nove meses vai aparecer a carinha aí mas o gestacional do coração pode ser seis meses sete meses oito meses nove meses um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos então isso é possível então isso é uma expectativa dentro do grupo e eu acho que o grupo entra exatamente aí para dizer para ajudar essas pessoas a entender que este é realmente um processo de amor um processo gestacional e não é e é um processo como todo processo vai ter a fase de expectativa a fase de criatividade e a fase às vezes também de dizer não acho que não vem mas eu entendo assim eu entendo eu acho que em tudo cabe o espiritual e eu vejo que de uma forma ou de outra a gente caminha e no final o filho vem e aí você fala nossa valeu muito a pena esperar entendeu é isso bom nós estamos caminhando já para nossas considerações finais eu adorei acho que o público também que está nos assistindo adorou salvo engano recorde de público aqui do canal tem vindo num crescente mais uma vez agradeço a todos que já deram um joinha no vídeo já compartilharam e se inscreveram no canal para ter acesso a esse outro vídeo e para que esse recado que nós estamos dando aqui alcance mais pessoas na plataforma do YouTube quanto mais inscritos quanto mais joinha quanto mais compartilhamento nas considerações finais de cada um eu gostaria de pedir além das próprias considerações finais e aí é livre para cada um falar o que se sentia à vontade mas gostaria de pedir que cada um de vocês nas suas considerações finais observasse esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo a dificuldade que a pandemia trouxe e a sobrevalorização de estar com o outro né porque a gente tem que ficar isolado em casa e a convivência com o próximo e pensando nisso naquelas pessoas que estão em dúvida se adotam ou não adotam se aumentam a sua família se trazem uma nova pessoa para sua família para estimular essa pessoa que estiver em dúvida quanto a adoção eu gostaria que vocês deixassem uma palavra também de estímulo de amor de demonstração do quanto a gente pós pandemia pode mudar a realidade e o mundo que nós estamos vivendo por favor fique à vontade cada um para as suas considerações finais e essa palavra de estímulo aquela pessoa que hoje está com dúvida se vai adotar se não vai adotar para nós estimularmos ela a tomar uma decisão vamos organizar as considerações finais doutora Marli doutora Lourdes doutor Tessariol doutor Eduardo tudo bem? doutora Marli vamos começar com a senhora vamos lá tem que ligar o seu áudio ligar o áudio aí pronto liguei bom com relação a quem está na dúvida se adota ou não adota tirando aqueles filhos que acontecem na festa fui na festa e conheci um cara e engravidei tirando esses que acontece e você faz um planejamento familiar vamos ter um bebê meu amor vamos então é a mesma coisa a diferença é que você não vai ter esse filho biologicamente você não vai ter cientistas fazendo inseminação você não vai colocar essa criança num tubinho você vai gestar no coração não tem diferença não tem diferença você aumentar sua família por A por B ou por C isso que venderam para nós é igual tomar leite e chupar manga é quebrar tabus é quebrar paradigmas o mundo que vem aí eu talvez não vá viver nele mas eu tenho certeza que vai ser um mundo muito melhor um mundo onde não vai ter essas diferenciação eu não chego num local e digo assim tá vendo esse filho ele é in vitro e esse foi natural nós não fazemos isso esse é meu filho ponto final é isso então se você tá em dúvida em adotar esquece aquela historinha que te contaram ai o sangue e nananá para para o seu meio a sua educação pode transformar um filho biológico num cara muito ruim um cidadão muito do mal ou pode transformar um filho do coração num cara muito do bem tudo vai depender de como você olha para esse universo então eu sou grata por você ter me convidado para essa live e eu sou grata ao doutor Eduardo ao doutor Luiz à doutora Lourdes que me dá essa oportunidade de estar aqui falando também e grata a todos que estão aí a palavra de ordem é gratidão é isso então muito obrigado Wanda pelo convite né de participar dessa live acho que é muito importante a gente falar da adoção eu sempre comento que quanto mais a gente falar da adoção mais a gente vai abrindo possibilidade de encontrarmos pais para essas crianças esses adolescentes que estão em espera de uma família acho que é isso que a gente preconiza hoje que a gente tem chamado também da nova cultura da adoção não é encontrar filhos para esses pais que estão aqui na filha de espera mas encontrar pais para aquelas crianças que estão nessas instituições e que tiveram né estão nesse processo de destituição né ou que precisam né dessa nova família eu sou mãe do Bruno o Bruno está com 12 11 anos né um menino lindo passou por aqui antes da gente iniciar a live e fala assim que adotar é receber amor né é dar e é receber e a gente não tem diferença alguma entre ser mãe né ser mãe por vias de adoção ou por mães de via biológica acho que em todo processo dentro dos grupos de adoção a gente fala muito todo filho precisa ser adotado né tanto o filho biológico também ele é adotado né e se ele não for adotado ele não não é filho então nesse sentido eu acho que o que a gente tem trabalhado dentro dos grupos de apoio é falar muito dessa questão de a gente se preparar para ser pais se preparar para ser mães e se preparar também para ser filhos independente da via como essa família ela é constituída né e e o que a gente precisa realmente é estar disposta a amar porque amar o filho que nasceu da nossa barriga dos nossos genes desse muito que se fala hoje do próprio sangue ele é fácil mas a gente amar uma criança um adolescente que ele vem de uma história mais difícil que ele traz seus traumas suas histórias complicadíssimas ela se torna mais difícil e para isso a gente tem que estar preparado preparado não só para a gente enquanto os pais que nós somos adultos eu acho que a gente consegue superar muito fácil mas a criança ela precisa de muito amor para ela superar traumas que talvez para ela foram muito mais difíceis que os nossos que a gente enfrenta no dia a dia então por isso nós temos que estar preparados para amar e para receber esse amor eu enquanto mãe de um menino de 11 anos apesar de eu ter recebido ele com 22 dias eu falo assim que eu me tornei outra pessoa tanto na vida pessoal quanto na vida profissional pelo amor que a gente recebe dessas crianças o Bruno é uma paixão então isso ele transforma nossas vidas então nesse sentido o processo se a gente vai pensar o processo de maternidade paternidade ele não é fácil mas a gente precisa estar aberto e nesse período de pandemia o ENAP online que nós participamos foi muito comentado por isso a preocupação de todas as autoridades e que vai aumentar muito mais o número de órfãos no mundo inteiro não só no Brasil no sentido das complicações que a pandemia está aí e nesse sentido também todo o pessoal das autoridades acreditam que vai ser necessário o processo de adoção ele vai ter um enfrentamento diferente e nós temos que estar nos preparando para isso também mas eu deixo como mensagem a quem está nos assistindo que a adoção ela é importante é importante nós falarmos sobre a adoção abertamente não só nós que estamos mais vinculados por sermos mães sermos pais sermos filhos por adoção mas que toda a comunidade para diminuir no sentido de diminuir tabus preconceitos para que a adoção ela não precisa ser escondida que ela não precisa ser disfarçada dentro da nossa sociedade que nós possamos falar da adoção de uma forma aberta como a gente fala né de um filho biológico é nesse sentido e a adoção é simplesmente uma outra forma de a gente amar ser se tornar pais e mães é uma forma de a gente dar e receber amor e é muito bom e vale a pena muito obrigada pela oportunidade de participar bom eu agradeço também a oportunidade de participar cumprimento mais uma vez a todos que estão nos assistindo também bom minha consideração final eu queria dizer para aqueles que tem interesse em adotar primeiro passo que você tem que fazer é você procurar o grupo de apoio você se inteirar das atividades que ali tem você adquirir conhecimento que ali eles passam ali no grupo eles trabalham tanto com o pós como o pré adoção e é importante nessa pré-adoção você sentir você trocar informações você adquirir conhecimento e depois que você adotar você continuar também no GAAD para que ali você fortalecer e superar as dificuldades que eventualmente você pode ter e você chamar a atenção para a necessidade da gente se voltar para a chamada adoção tardia adoção de adolescentes nossos habilitados aqui na comarca foi perguntado sobre isso quase a maioria esmagadora se não 100% 99% querem bebês até 3 anos ou até 2 anos de preferência loiro do olho azul infelizmente nós não vamos indicar para todos esse perfil imediatamente só que nós temos hoje em Dourados nos nossos entidades de acolhimento e no nosso serviço de família acolhedora adolescentes destituídas que estão aptas a serem adotadas e que muitas delas rezam diuturnamente por uma família e a gente tem um cadastro de mais de 30 pretendentes e adolescentes querendo ser adotada orando por isso diariamente então você que está querendo adotar ou você que está no cadastro repense também essa possibilidade você vai ter o apoio do grupo de adoção tanto o pós como o pré como o pós após você adotar o seu filho ou sua filha às vezes não está para ser gestado já foi gestado e pode estar esperando por você numa entidade dessa repense nessa informação e altere o seu cadastro e amplie o seu leque de possibilidades com certeza você e o novo seu novo filho serão muito felizes dificuldades todos temos todos teremos mas dê o primeiro passo muito obrigado eu agradeço bom antes de passar minhas considerações a Valdirene que é uma servidora do fórum ela me informou e parece que ela colocou aí postou que hoje lá nós temos sete adolescentes e uma criança de oito anos com necessidades especiais que estão disponíveis para a adoção então pegando esta informação e pegando o que o Luiz falou é hora de tentarmos repensar esta questão da adoção tardia porque realmente ir a um abrigo e perceber aquele olhar nestas adolescentes dizer nos adolescentes é sem dúvida uma coisa muito complicada porque inclusive temos casos já de quem ultrapassou os dezoito anos e teve que sair de abrigo sem ter uma adoção eu percebo a dificuldade que tem essa pessoa vai ter na vida dela por esta falta de identidade de ter uma família temos sim que investir na questão desta adoção tardia e até já me disponho com o pessoal da equipe a trabalharmos nesse sentido e que as pessoas deem uma chance a estes adolescentes porque tem alguns ali que basta ter esse mínimo de chance que com certeza vai dar muita alegria a estas famílias agradeço o convite parabenizo todos aí os que debateram aqui junto comigo e fica aí a espera de que isso tenha gere frutos essa sementinha que a gente tentou plantar hoje com essas pessoas que assistiram a live e por ventura os que venham assistir também muito obrigado doutor Eduardo doutor Tersariol doutora Marli Marli você quer falar alguma coisa? por favor tem que só ligar o seu áudio peraí seu áudio não está ligado Marli tá e agora só quero pegar um gancho aí rapidinho na fala do doutor Eduardo quando ele diz que tem adolescentes esperando as duas adoções que eu fiz no mês de maio que o doutor Eduardo deu sentença favorável são adolescentes e essas mães elas estão tão felizes tão realizadas que é emocionante de ver a realização delas então eu vejo que isso que ele falou do doutor Luiz falou e do doutor Eduardo fechou aí na adoção tardia é ter um olhar diferenciado e eu queria só sacramentar isso aí é isso muito obrigado Marli obrigado Marli doutora Lourdes doutor Tersariol e doutor Eduardo sobretudo obrigado a vocês que estão aqui conosco que acompanharam essa live deram o seu joinha se inscreveram no canal compartilharam o vídeo que tem acompanhado outras áreas aqui no canal e a última pergunta que eu deixo para vocês é aquela de sempre durante o nosso debate aqui e olha que se hoje por algum momento nós tivermos estimulado alguém a ter tomado uma decisão pela sua própria consciência de avançar no processo de adoção eu acho que terá sido a live mais produtiva que eu fiz até hoje mas eu pergunto em algum momento do que nós conversamos aqui você se estimulou a pensar segundo o seu próprio entendimento até a próxima e aí Obrigado.